Por que tanta preocupação Por que tanta preocupação Por que tanta preocupação A mim é pobre e confortável Tá mal tajado, tá mal criado Já me conforta com a pobreza Vamos, a mim é pobre e confortável Tá mal tajado, tá mal criado Já me conforta com a pobreza Vamos, a mim é diste Minha diste Minha diste Minha diste Minha diste Pará, tá mal faz Minha diste Minha diste Minha diste Pará, tá mal video Pra que tanto ódio Se me nada que tem Me nada que tem Pra que tenta odiar Pra que tanto ódio Se me nada que tem Me nada que tem Pra que tenta odiar Me chamca creviver nes mundos Tu gente creçou magua alguém Previver na paz de Deus É tudo concreto Me chamca creviver nes mundos Tu gente creçou magua alguém Previver na paz de Deus É tudo concreto 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 Vivendo a paz de Deus É tudo com crer, é tudo com crer, é tudo com crer, viver na paz de Deus Minado, 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 Min Parqueiro de Tamaguan Minado Cate Minado Cate Minado Cate Parqueiro de Tamaguan